Salmo 37, aí mano, espera no Senhor Salmo 37, aí mano, espera no Senhor Aqui tem uma da Remy Apocalipse, Apocalipse Marrom sempre no tom Salmo 37, fique firme Salmo 37, fique firme Aí, pode ver Espera no Senhor, mano Espera no Senhor Espera E o mais ele faz Ele faz Espera no Senhor Espera E o mais ele faz No veneno, tô vendo Os manos se envolvendo No crime, perdendo A vida muito cedo, sem fé Não acreditam na virada, pois é A vida, mano, tá embaçada Mas a voz não se cala Corrida nunca para Eu quero vencer A maldade só atrapalha Por isso vai sem falha Faz acontecer Aí, irmão, sangue bom Se liga no que eu digo Respeito é a chave Imunidade é o caminho Pra trincar Acreditar na paz Esperar no pai Que o mais Ele faz Tem que entender mais Milionário, astuto Monta essa riqueza Sobre a droga O luto Inveja não tem a Adeus, demar Cair pro crime não compensa Meu, pensa bem O castigo desse aí Logo vem Espera no Senhor Mano e faz o bem E o malfeitor tem Tudo que você não tem Na malícia, na maldade Tudo bem Tudo bem Ser perto ou não Cobiça, ambição Ilusão Devastando o que sobrou De bom no seu coração Exemplo bom Pra seguir a que tem Caminho certo eu sei Só basta você concordar também Amém Espera no Senhor Espera no Senhor Mano É fiquita aí Na cara do povo Agiantagem não é mais crime Contradição de novo Lei só funciona pra povo Pobre jogado Sem nome Que pega emprestado Pra poder comer E depois perder a calma Alma, vida ferida Que nunca mais cicatriza Saída é o crime Não sei Você é quem define Mas pensa bem Como tá a sua cabeça Perante tanta treta Na rua Pilantragem Não governa Só uma treta Leia Esqueça Enfraqueça Mostre seu puto fraco E aí Mais um pro saco Sem alternativa De vida Sem opção Pode crer Mais um Candidato a detenção Da alma Da mente Do corpo Indo pras cabeças Agindo de louco Ser feliz é a nossa cara Paz É necessário Mas tá todo mundo indo Pro lado contrário É difícil Eu sei Violentar o seu limite E agora mano Você tá que nem dinamite Esperando um motivo A gota d'água Pra descarregar No sistema Sua mágoa Pare Um pouco Respire Se entregue nas mãos de Deus Ele cuida dos seus Espera no senhor Espera no senhor Mano Que o mais ele faz Que o mais ele faz Espera no senhor Espera no senhor Mano Que o mais ele faz Não embala os ladrões Se inspira no sangue bom Que nem o Lu e o marrom Sem marra Sem fazer fude Apocalipse Mano na base do Eric 12 Confia no senhor E é mais ninguém Confia no senhor E se alimenta do bem A vida é um enigma Jesus é a resposta O sangue bom Abraça o trouxa Dá as costas Cairão como frutas mortas Mas a justiça de Deus É forte como o sol Do meio dia Um, dois Fé em Deus Alivia Isso é de mão pra irmão Sem vacilação Deus satisfaz o desejo Do seu coração Não inveja os ladrão Pois eles definharão Vai ser muita treta Queimarão como a réuva seca Prosperam na base Da iniquidade Estão cegos Não enxergam o caminho Da verdade Seduzidos Enganados Confeitores serão exterminados Só vai sobrar guerreiro Guerreiros serão herdeiros Os homens da terra Deixa a ira Abandona o furor Oferte a Deus O verdadeiro louvor Seja limpo Em breve não haverá mais ímpios Se enforcarão nos seus próprios laços A justiça do Senhor Quebrará os seus braços Mude a direção dos seus passos Seja justo E jamais será desamparado Nem você nem sua descendência Nem seus filhos Seus irmãos Confia no Senhor E se fartará de vão Refúgio, salvação Seremos uma só missão Tá no livro Mas só tribo Se pague nem juda Se você não for Prefe A gente se vê lá Fique firme Espera o presente Que o futuro lhe trará Confia no Senhor Mas ele fará Espera no Senhor Espera no Senhor Que o mais ele faz Espera no Senhor Espera no Senhor Que o mais ele faz Espera no Senhor Que o mais ele faz Amém